Salve, salve investidores! Vamos atualizar o nosso estudo semanal das maiores compras da semana. Na semana o Ibovespa teve uma leve queda, uma queda de 0,18. O pregão de sexta-feira terminou com uma leve alta, uma alta de 0,12. E no mês a performance é negativa, uma queda de 0,75. Antes de fazer um disclaimer, este conteúdo é de caráter informativo e não deve ser considerado como uma oferta de compra ou venda de valores imobiliários. Para investir, procure uma corretora de sua confiança e um analista certificado. Não nos responsabilizamos por eventuais perdas e muito menos administramos o capital de terceiros. Feito o disclaimer, vamos dar uma olhada nas maiores compras da semana. Começando pelas ações que acompanham o índice Ibovespa. Destaque para MGLU3, seguido de HAPV3, CVCV3, PETS3, BIF3, Cogna3, LREM3, LWSA3, B3SA3, e Azul 4. Dá uma olhada nos destaques. Destaque na ponta compradora, MGLU3 e HAPV3, as maiores compras. Na ponta vendedora, destaque para a Petra 4, inclusive o papel tendo uma queda na semana, de 4,17. MGLU3 e HAPV3, performance positiva. HAPV3, uma alta de 3,34. E MGLU3, uma alta de 3,72. Vamos dar uma olhada na distribuição percentual. 14% das compras direcionadas para MGLU3, 8% para HAPV3, 7% para CVCB3, 6% para PETS3, 4% para BIF3, 4% para Cogna3, e 4% para LREM3. Então, metade das compras concentrada nessas empresas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas. Chamar a atenção de vocês, o Ibovespa em queda, correto? Queda na semana. E ativos de risco, com fluxo de compra. No caso, MGLU3, CVCB3, Cogna3. Então, ações que são mais sensíveis em relação ao momento do mercado, então, em momento de queda, enfim, esses papéis, eles tendem a ter uma queda, o fluxo vai para a venda desses papéis, que são considerados os papéis mais sensíveis, papéis de maior risco. E, no caso dessa semana, Ibovespa em queda e esses ativos com compras. Continuando o nosso estudo, vamos dar uma olhada agora nas maiores compras na semana, das ações que compõem o índice Small Caps. Destaque para CVCB3, seguido de Pets3, Qual3, BIF3, LWSA3, Azul4, MRFG3, Anin3, CL3 e MLAS3. Vamos dar uma olhada nos destaques. Colocaria como destaque CVCB3, Pets3, Qual3, BIF3, LWSA3, Papéis com fluxo de compra e todos tiveram uma rentabilidade positiva na semana. Na ponta vendedora, destaque Gol 4, MRV3, Soma 3, IFCM3 e BRAP4, os papéis com fluxo de venda e também com uma queda na semana. Vamos olhar para a distribuição percentual dessas compras. 9% das compras direcionadas para CVCB3, 9% para Pets3, 8% para Qual3, 6% para BIF3, 4% para LWSA3, 4% para Azul4, 4% para MRFG3, 3% para Anin3. Então, metade das compras direcionadas para essas empresas. O EWZ na semana tendo uma performance positiva, uma leve alta de 0,24. A tendência do MIS para o EWZ é de alta e a tendência na semana também é de alta. Continuando o nosso estudo, vamos dar uma olhada nas BDRs. Destaque para AAPL34, seguido de NVDC34, TSLA34, CMCS34, BERC34, ITLC34, PYPL34, F1SL34, GOGL34, E M1RN34. Vamos dar uma olhada nos destaques. Colocaria como destaque a AAPL34. Inclusive, o papel tendo uma queda na semana, uma queda de 2,30 e a APDR que mais teve compra na semana. Seguido por NVDC34, TSLA34, CMCS34. M1RN34. Colocariam, colocaria, né, coloco, na verdade, essas como os destaques. Na ponta vendedora, ABUD34, PFZ34, M3RN34, COCA34, SSFO34, e MSFT34. dar uma olhada na distribuição percentual. 14% das compras direcionadas para a APL34, 11% para NVDC34, 10% para TSLA34, 9% para CMCS34, e 5% para BERC34. Tendência do mês para o SP500 é de alta, e na semana também, inclusive, uma alta forte, né, mercado americano forte. Aproveitando nosso estudo, dar uma olhada nos investidores estrangeiros, dados atualizados da B3, com dois dias de atraso, então, no pregão do dia 28 de fevereiro, o saldo do mês ficou na casa dos R$ 9,2 bilhões, de R$ 972 milhões. Então, algumas semanas que o fluxo estrangeiro, ele é vendedor, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas o fluxo estrangeiro está na ponta vendedora. As últimas semanas, houve uma melhora, né, não, é pouco. Semana retrasada, R$ 9,4 bilhões, R$ 448 milhões na ponta vendedora, Bovespa no 130 mil, 0,31 pontos. Agora, até o dia 28, Bovespa no 130 mil, 155 pontos. E, o fluxo estrangeiro, R$ 9,273 bilhões na venda. Então, é isso, pessoal, esse foi mais um estudo de mercado atualizado das ações que mais tiveram compra na bolsa de valores. Ações que compõem o índice Bovespa, o índice Small Caps e também as BDRs. Termino o vídeo por aqui. Forte abraço a todos e fiquem na paz. Tchau.